A chegada da Deleuva em São Paulo não foi de uma hora para outra, nós pensamos muito para realmente chegar com todo o nosso potencial, tudo que a gente tem de especial. Então, trazendo das nossas outras escolas, no Rio, em Brasília, em Recife, tudo que a gente tinha de especial, que é esse ensino rico, a segunda língua, o ensino integral e também o foco no valor do conhecimento socioemocional também. Escolhemos esse prédio pela localização, então são quase 10 mil metros de espaços que nós podemos transformar também. Então, ele é icônico, ele faz parte do DNA de São Paulo, mas ele também se prestou a ser transformado, como a gente vê que ele está. Ele foi totalmente retrofitado, os interiores, as paredes todas derrubadas, para montar o tipo de espaço que a gente queria mesmo. E além de tudo, a gente tem a segunda língua, né? Uma imersão total, onde os alunos falam, tanto de forma para o social, quanto para o acadêmico e também profissional. Então, ele utiliza o inglês como uma ferramenta para aprender, para se expor, para alcançar o mundo, o mundão que está lá fora. Então, tem esse aspecto. O nosso português é forte, ele é nativo, mas o nosso inglês também. Além disso, a Inspired nos trouxe a habilidade muito fácil e prática de fazer parte de um network global, tanto de professores quanto de alunos. Então, temos sim a possibilidade de fazer summer camps em 15 escolas pelo mundo. Além disso, os alunos têm, sim, a possibilidade de fazer até oito semanas fora. Então, através do nosso ensino dinâmico, ativo, onde o aluno realmente é convidado a fazer parte, em todo momento, da aula. Então, o foco em public speaking. Então, você se sentir à vontade em falar em público. Nossa meta é formar líderes para o futuro, mas que também traga o bem ao próximo, que traga uma melhoria para o nosso mundo. Música 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 Música